E o mundo todo que precisa desse abraço, que precisa dessa missão, que precisa dessa cura. As caminhas ali de Próximo, da Mariana, do Norte de Minas, do Nordeste, do Brasil, estão nas coisas que também sabemos. Os franceses ali que precisam desse amendo, dessa cura, para que todo o juro seja criado, para que o larga de uma cura de vingança, que a violência seja alucada, ou descalocada, nós vamos falar agora de três em três. Ovos, cronas, o que é, o que é, pode ser deslocado, saia do seu lugar, pessoal, e procure pessoas que pedem a diferença que você não tem uma mágica. Pergunte o outro dela, a pessoa quer fazer ela, você vai orar com o levo, você vai com a mão de uma vez, com o levo, com o levo, com o levo, com o levo, com o levo. Pergunte o outro, o levo, com o levo, com o levo, com o levo. Amém. 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 Nesta primeira vez. Agora a primeira vez, você tem uma pessoa, a primeira vez. O que é isso? Quem é a gente vê a primeira vez. E mais, isso, três, então olha só uma coisa ali, né, nós queremos uma vez só a receba no nome de Jesus, viu, né, nós só queremos antes de você tentar, você se acende, aí ó, claro, solta, né, nós só temos que ter uma coisa pra vocês, não sei se vocês vão ficar, alegros ou clientes mais conosco, mas aqui, a pessoa que vem aqui a vez, né, para uma receita, para o que que impede? A tela da receita, eu quero ver os quatro apates de doze, um sorriso, se recebem quatro apates de doze, um sorriso, se recebem quatro apates de doze, um sorriso, aperto de mão aí, nós somos seus, Amém. 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 Que correm nas casas. Entendem tá aqui. O ando de bebê que tra bye na palavra, Embedido com os desejos nos conselocados, Mas uma distante importa. O crescimento acontecem nas... Céleras. Céleras. Sem nenhuma célula intensarese, Céleras. Isso ao внимание, Codem三 disc large times. E tantas coisas que tem acontecido, homem, por exemplo, eu não estive presente, graças a Deus, porque eu não tinha nenhum tecido, né, pelo fato de que eu estou falando de parede que tinha uma parede, né, eu não estive aqui homem, mas a pastora da Lúcia, né, com as irmãs, eles tiveram aqui presente, eles disseram que o que é que eu tenho que tomar uma mesa, amém? E quantos tiveram aqui? Glória a Deus! Glória a Deus! A próxima, né, e a próxima conta vai tomar um mês, ó, a irmã, a própria vida, o homem, mão, e claro, uma próxima que é a gente ver clientes, Essa imagem de clientes! Isso! Isso! Amém? Então, nós estamos a primeira redimmung de arquitetos, não é fúmulo de arquitetos, Estudo para as mulheres, também é uma maneira de colocar um grupo de homens, também é uma maneira de colocar um grupo de jovens, estudo para jovens, reunião de jovens, é rede de cérebros para jovens, rede de cérebros para jovens, para mulheres, quando cada uma dessas pessoas que tem um livro, nós queremos ser devidamente engajada, pastoreada, acompanhada, nós queremos ser edificando, amém? E aí, olha lá, vai colocar ali, olha aí, olha aí, olha aí, então você vai ter uma oportunidade de ver, você que ainda não sabe, vai poder ver, você que já sabe, tenta fechar um livro para ver se você sabe o livro, tá vendo? 2. 3. Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei educado pela palavra de Deus, 3. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu sou o que ela diz que eu sou, eu sou o que ela diz que ela diz que eu sou, eu sou o que ela diz 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 O livro de números 4 livro 4 livro 4 livro 5 5 7 8 8 10 11 11 12 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 25 26 22 23 24 27 28 22 24 26 26 26 27 22 23 24 25 25 26 26 27 28 23 25 26 26 26 26 27 27 28 28 28 28 29 28 28 29 32 31 32 32 33 34 35 35 35 36 36 32 35 36 36 37 37 35 36 38 39 38 39 40 40 41 41 41 42 42 Senhor, a Deus da palavra, e a Deus do Senhor, aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Passe-se. Então, essa noite, o nosso assunto é uma família muito específica que havia no tempo do Antigo Testamento, quando os filhos de Israel foram libertos da excrevisão pelas mãos de Moisés. Quando Deus, quantos assistiram que inventos para o outro? Não é que eu falava, não é? Zero na mente. Quantos assistiram, que inventos para o outro? Algo testemunho. Mas você sabe que Moisés foi usado por Deus para tirar o povo, o povo para fora da excrevisão. O povo é inspirado. e começou a crescer no Egito, a descendência de Raul começou a crescer no Egito de cada vez que eles se tornaram quase muito maiores do que os egípcios e para o outro começou a se interpretar para aquilo e começou a dizer assim que Moisés aqui a pouco eles vão ser mais numerosos do que nós e começaram a escravizarmos mais ainda a esforçarmos mais e mais do trabalho e Deus foi na direção e Moisés pela direção de Deus ele usou a mão de Deus né Moisés pela direção de Deus né e foi usado ali para que esse povo fosse liberto do Egito com sinais com sinais e maravilhas Moisés não fez aí pelas pradas e desmissos de aquilo e por último nasce abrindo o povo passou e o povo começou a terminar de peregrinar pelo deserto até que eles chegassem na terra coletiva pensando se chegassem na terra coletiva Deus os conduziu diante até o monte até o monte de sinais e no monte de sinais Moisés passou ali deixou o povo do lado de baixo e passou 40 dias lá em cima em intimidade com Deus e desceu de lá com as cálulas dos 10 documentos e não somente isso mas com uma visão no coração a visão da construção de uma barata desarmada uma perda desarmada onde Deus pudesse manifestar a glória dele e pudesse estar com o povo pudesse estar com o povo está tudo no meu meio lá atrás beleza parece que o senhor está no meu meio se eu não acabei de ver um não mais com o pé está baixo melhorou 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 então o que acontece Deus deu a Moisés aquela missão, daquela balada desarmada, e Moisés colocou essa missão de praxe, uma oferta que o povo trouxe, e está mandando aquela oferta, a obediência, a genocidade do povo, que Moisés ele mandava lá. E toda essa oferta foi usada literalmente na construção daquela balada. Intensílios de ovos, intensílios de páscoa, intensílios de madeira superta o ovo, isso aqui que pintava naquela cor, aquele pano, aquele início, aquele aquilo. Deus usou um homem muito interessante, que foi parceiro de Moisés para a construção dessa balada, dessa tenda, que foi um homem chamado exatamente de Isabel, que era um homem especialista em tesouros, em moldar, em quebraria, em estrutura, em pintura, e esse homem foi utilizado pelo Senhor. E esse tabernáculo, que é o nome, essa barraca, foi feito, é alguma coisa aqui? Onde a gente está falando, né? Me ajuda aqui, meu irmão. Oi? Melhorou? Não, melhorou? Oi? Uma das caixas que estão tirando. Uma das caixas que estão tirando. Essas caixas. Fantastas. Vamos continuar falando. A gente não pode se perder que não. O que que acontece? Oi? E essa tenda, essa barraca foi consumida. E quando ela ficou conta, os descendentes de Levi, os levitas, foram responsáveis de ser um serviço que se fazia a mim, podiam ser um serviço que se manifestava no meio do povo. Então, havia um serviço, havia leite para ser portada, havia os produtos e especialistas para quem fosse feito o homem, havia os pães para serem feitos, havia os sacrifícios para serem recebidos, juntamente com as ofertas. E os descendentes de Levi foram usados para isso. E o livro dos descendentes de Levi, três famílias. Três famílias. Uma maneira de avançar. E aí, a gente vai ver no... Naquilo que a gente apareceu, no capítulo 4. Antes, a gente diz a senhora, deveres dos fortitas. Ele é a família dos fortitas. Segundo, no versículo 21, deveres dos Gersonitos, dos descendentes de Gerson. O que, qual que é a função deles ali. E o terceiro, deveres dos filhos de Gerardo. Tá vendo? Deveres dos filhos de Gerardo. Ele pode passar na rua, não é? Ele tem ele, se arregando, não é? Então, não pode passar. Então, lá no planície do Sinai, no deserto, as filhos, mais ou menos 2 milhões de pessoas, as filhos eram as pessoas que estavam divididas de 3 em 3. Três, três atrás, três para na frente. Três do lado, três do outro. Dá para ver mais ou menos? Não é? Tipo as famílias. Né? E aí, o que que acontece? No perigo ali, aquele pontinho ali, ela está bem rápida. E a gente vai ver mais rapidamente aqui, de uma maneira mais próxima. E ao redor, tem aqui essas três famílias. Uma família do lado, uma família do trás, uma família do ex. E aquela família do ex. Era Moisés, né? E os outros sacerdotes que assistiam de uma família do ex. Né? Ó, dois ex. Na rua, as filetas deles ali. Então, o que que acontece? Uma família atrás, uma família na cabeça do lado, uma família do lado, uma família do outro. Pode passar lá e pode colocar dentro da rua. Isso. Entendem? Tá bom e certo? Não tem nada pra passar. Entendem? E as coisas assim, então vai colocar o dedo lá no presente. Pode passar lá. Isso. Entendem? Tá indo pra ele, né? Por exemplo, e eu também lá. Não é difícil que a gente pode passar. Entendem? E aqui, né? Não dá pra você ver que eu faço pra mim também não. Mas... Os quatro dicas, essa pergunta aqui, é aquilo que ela resume a definição daquilo que os quatro dicas precisam fazer. É quatro dicas. É quatro dicas. Em nome de Jesus. No meio. No meio. Desperça a senhora dessa música. Que os meninos vão cantar agora, falando assim ali. Eu te abençoo com a tinta. Em nome de Jesus. Dê o braço para os alimentos agrandes. Dê o braço para os pobres. Em nome de Jesus. Sim. Deença de um어나, na terra, na cama, na cama onde jurou? Eu te abençoo com o milho. Ele se сделали. Eu te abençoo com o sininho. Eu te abençoo com o mame todo. Mães terem que Vegan em mim巴atam 40 Wireless. Amém. Amém. Amém.